O 70 foi 3 a 0 contra um combinado de Irapuato no México. Olha o Brasil chegando, Robinho tenta. Cacá sobrou para o Robinho, a chance, olha o gol, bateu! Gol! É do Brasil! 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 Robinho, número 11! Logo no início, aos 10 minutos desse primeiro tempo, o Bandeira levantou a Bandeira no primeiro lance. Ele levantou a Bandeira no primeiro lance, eu quero ver aqui, olha só, ele tá com a Bandeira levantada. É isso aí, se tiver que machucar, machuca até num treino. Tem que ser sempre que entrar bem firme, evitar, mas se tiver que entrar, tem que entrar firme. Eu falava a respeito de ter sido desnecessária a entrada do Fabiano, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Robinho, número 11, outra vez Robinho! E com isso ele chega aos 19 gols e se iguala ao Luiz Fabiano, os dois com o mesmo número de gols. Nessa fase do Dunga como técnico da seleção brasileira. Mas o toque no meio para Josué, botou na frente, partiu Ramírez na velocidade, perna esquerda, bateu para o gol! 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 É do Brasil! 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 Ramírez, número 18, numa linda arrancada pela esquerda, ele joga mais pelo lado direito, partiu pela esquerda, botou na frente, soltou a bomba e o time inteiro foi ali cumprimentá-lo. Que é bom demais fugir do confronto com a Espanha nas oitavas. Aí vem o Brasil, pela direita, cruzamento, olha o gol! É do Brasil e a Dani! Brasil! 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 Kaká, número 10, de peito! Escorou de peito! Talvez fosse o que você estivesse precisando, Kaká. Tenho certeza que no psicológico vai ajudar demais. Está jogando aí aos quase 30 minutos do segundo tempo. Olha só o gol da Cazena! Para entrar para a história! Para entrar para a história! Aziz, número 3, que tinha acabado de entrar, meteu o gol de cabeça e faz o gol da Tanzânia. Esse vai poder dizer para os filhos, para os netos, deixar recado para os bisnetos e dizer, fiz um gol contra a Seleção Brasileira no finalzinho, no dia 7 de junho de 2010. Aí vem a Seleção Brasileira, com o Daniel outra vez pela direita. 4 para o Brasil, 1 para a Tanzânia. Depois de mais de 9 horas sem tomar um gol, tomou um gol do Aziz. Olha o cruzamento! Gol! É do Brasil! 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 Ramírez, número 18, não tinha feito nenhum, então fez logo 2 de uma vez nesse jogo contra a Tanzânia. Fez o terceiro, faz agora o quinto, 5 para o Brasil, 1 para a Tanzânia. Vai fechando a conta a Seleção Brasileira. Brasil! 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 Brasil!